Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o doutor João Massano e juntos conversaremos sobre autoridades, política e direito. Tudo bem consigo, João, em Lisboa? Tudo bem, Rui. Com muito calor e por aí. Aqui no Brasil, temperatura amena na faixa dos seus 19 graus no estado de São Paulo. E hoje conversaremos, meus queridos, sobre um documento bastante importante lançado pelo meu estimado colega doutor João Massano, a carta aberta, uma carta aberta para a advocacia. João, poderia nos explicar o que é esta carta aberta para a advocacia? Esta carta aberta nasce de uma iniciativa de vários advogados que acharam que estamos numa altura de encruzilhadas e que é fundamental tomar decisões quanto ao futuro da advocacia e quanto aos advogados que queremos ser no futuro. De facto, a profissão está a encontrar muitas dificuldades concorrenciais, está a encontrar uma dificuldade acrescida, que é o atual estatuto, com as alterações introduzidas pelo governo do Partido Socialista e pela sua maioria. De facto, esta é a altura para a Ordem dos Advogados refletir sobre o futuro da classe e nada melhor do que ouvir toda a gente, todos os advogados e não só os dirigentes da Ordem dos Advogados e ouvir o que eles querem ser no futuro. Isto não é uma decisão simples, não é uma decisão que deva ser tomada só por alguns, é uma decisão que deve ser tomada por todos aqueles que quiserem participar neste processo. Não faz sentido, não é razoável dizer-se que as pessoas estão aliadas da Ordem dos Advogados e depois fazer-se, eventualmente, propostas de alteração a estatutos e propostas de estatutos que são apresentadas ao governo, sem que a classe saiba que propostas são essas e sem que se tenha podido sequer pronunciar sobre essas propostas. Eu recordo-me que no tempo do bastonário Marinho e Pinto houve uma discussão em Assembleia Geral sobre a proposta de estatuto. Portanto, ainda para mais numa altura em que nós temos tantas advocacias dentro da advocacia, nós temos a advocacia da prática individual, temos a advocacia da prática societária, temos os advogados de empresa, temos os advogados que realizam atos como os DPAs, temos os advogados, dentro de tudo isto ainda temos uma parte substancial da classe que pode estar incluída nestas diversas formas de advocacia que se dedica ao acesso ao direito. Portanto, todas estas especificidades têm que ser ouvidas para que a proposta que vier a ser apresentada ao poder político seja verdadeiramente representativa de todas as advocacias e não só de uma parte ou duas ou três partes da advocacia. Todos têm que ter a possibilidade de se pronunciar, todos devem poder ser ouvidos e devem ser ouvidos para poderem dizer o que querem, que tipo de advogados querem ser no futuro. É muito importante ouvir a classe quanto a mim. Temos a transição digital, temos a inteligência artificial que está aí e nós temos verdadeiramente que refletir sobre o nosso papel na sociedade. Não dá para nós continuarmos em circuito fechado, os dirigentes da ordem a tomar decisões e apresentar propostas, quando tanto pode acontecer na profissão e a classe tem que ser ouvida. Sobretudo, a classe deveria haver uma grande Assembleia Geral extraordinária que debatesse todos os temas que estão neste momento em cima da mesa. Seja o estatuto, seja a transição na matéria da Previdência Social, todos os assuntos que a classe entender que devem ser objeto de análise e decisão deveriam ser discutidos, analisados, porque de facto o momento é um momento muito importante, não é um momento para andarmos aqui com políticas de facção, é um momento em que temos que olhar para todos os advogados, toda a advocacia e pensar em conjunto que advogados queremos ser no futuro. De facto, esta iniciativa é uma iniciativa que reúne bastantes advogados, que tem origem num grupo de advogados que entendeu fazer este apelo à classe para que se pronuncie, para que venha e diga à advocacia que querem ter no futuro. É importante ouvir as pessoas. Eu sugiro que de facto se olhe para a carta, que se olhe para o que está escrito na carta, sem segundas intenções, sem terceiras intenções. A única coisa que se quer é ouçam a classe, pedir que seja ouvida a classe. Eu recordo que na altura, qual é a melhor forma de ouvir as pessoas, de ouvir os advogados, não em Assembleia Geral. Não podemos estar a impor modelos de advocacia sem ouvir as pessoas, sem ter uma legitimidade acrescida num tema tão relevante e tão importante como é o nosso estatuto, como é o caminho que a profissão quer seguir no futuro, perante tanta concorrência, tantos perigos, tantas decisões para tomar, tantos desafios, não podem continuar a fazer de conta que a classe não existe. E depois dizer que a classe não quer saber da ordem. Não, vamos chamar a classe. Nós temos nomes que subscreveram a carta. Eu tenho aqui à minha frente os nomes. Nós temos um Agostinho Pereira de Miranda, nós temos um José António Barreiros, que é a pessoa que todos conhecem, como Agostinho Pereira de Miranda também, como tem sido o Arthur Marques, de Braga. Nós temos pessoas de norte a sul do país e ilhas que se têm, no fundo, perfilado e colocado a subscrever esta carta sem qualquer identificação com, como estão para aí a dizer, que isto é o Conselho Regional de Lisboa. Não, não é o Conselho Regional de Lisboa. Isto é um movimento fora do Conselho Regional de Lisboa. O Conselho Regional de Lisboa, há meses, sugeriu efetivamente a realização desta Assembleia Geral e pediu essa marcação à senhora Bastonari e ao seu Conselho Geral. Infelizmente, até agora, essa marcação não se verificou. Mas, de facto, o que existe neste momento é muita preocupação na classe com o futuro. E a classe, pelo menos aqueles que subscreveram esta carta, esperamos que mais gente se pronuncie a favor dessa carta e, naturalmente, é uma carta aberta, por isso mesmo, para nós percebermos se a classe quer ou não quer ser ouvida. Eu acho que a classe quer e deve ser ouvida. Nós temos pessoas, para além destas que eu já referi, de, por exemplo, temos também aqui o doutor Manuel Magalhães e Silva, temos aqui também o doutor Pedro Ribeiro e Silva, Pedro Ruivo, é muita gente, Sandra Rosado, Silvia Moreira de Oliveira, é muita gente que está já aqui e que deve, de facto, merecer o respeito de todos e que deve, de facto, ser ouvida e que quer ser ouvida. Nós temos que avançar no sentido de querer uma advocacia participativa e isso faz ouvindo os advogados e ouvindo as pessoas relativamente às matérias mais importantes, que são, no fundo, decidir que advogados queremos ser no futuro. E é isto só que a carta pretende. É única e exclusivamente uma Assembleia Geral para discutir isto. Nada mais. É só isto. E, portanto, eu diria que não há muito mais a dizer que não seja subscrevam a carta e, querendo, sugiram o que entenderem. Nós estamos a pedir às pessoas que participem nas nossas redes sociais, no nosso site, enviando vídeos, comentários, para que sejam publicados, quer nas redes sociais, quer no nosso site, que é o site do Novo Rumo. Portanto, é isso que nós queremos. Queremos as pessoas a participar, a dizer o que querem enquanto advogados para o seu futuro e a expressarem, com vídeos, com comentários, a visão que têm da advocacia para que depois consigamos sensibilizar o tal agendamento da tal Assembleia Geral que achamos que é fundamental para o nosso futuro. E é isto. João, permito-me um comentário, ouvindo você falar sobre essa carta aberta. Parece-me que nós chegamos num momento nevrálgico para a advocacia. Nevrálgico por quê? Se, de um lado, temos, em pleno século XXI, as novas tecnologias, a chegada da inteligência artificial como um instrumento, uma ferramenta para ser usado pela advocacia. De outro lado, há um novo estatuto, um novo estatuto que traz aí uma série de consequências para a advocacia. E, de outro lado, uma advocacia que encontra-se espraiada em diversas atividades, seja a advocacia individual, em prática individual, como bem disseste, seja a advocacia voltada para as empresas, seja, enfim, cada um dos escopos que se apresentam. E parece-me, pelo que você bem apontou, não há guarida por parte, hoje, de quem está a dirigir a Ordem dos Advogados Portugueses, notadamente porque não ouvem quem está no dia a dia, no cotidiano, e é a isto que se presta esta carta aberta para chamar a advocacia, chamar a atenção da advocacia, no sentido de que participem e coloquem os seus anseios pensando não somente em novos rumos, mas pensando na classe. É isso, João? É isso, e a minha pergunta é só esta. Porquê é que não se quer ouvir a advocacia? Não consigo compreender. Porquê é que não se convocam as pessoas para falar sobre o futuro da classe? Eu não vejo nenhuma razão. Porquê é que nós, querendo a participação das pessoas na Ordem, como acho que todos unanimemente queremos, porquê é que não queremos ouvir as pessoas em Assembleia Geral sobre estas matérias? Porquê? Eu não vejo razão. É só, pura e simplesmente, ouvir as pessoas em Assembleia Geral. De que é que, no fundo, qual é a razão para não se ouvir as pessoas em Assembleia Geral? Não consigo perceber, não vejo nenhuma razão objetiva para tal não acontecer. Antes, pelo contrário, acho que todas as razões objetivas conduzem na necessidade de ouvir as pessoas em Assembleia Geral. Pois se as pessoas participam ou não, isso é outra coisa. Agora, temos que dar a hipótese de participação. Não podemos negar essa hipótese. E isso, para mim, é que é essencial. Nós temos que dar a possibilidade das pessoas participarem. E isso faz, quanto a mim, em Assembleia Geral, não é nas redes sociais, não é em sítio nenhum, é ouvir as pessoas no órgão competente para o efeito, que é, neste caso, uma Assembleia Geral. Não há razão objetiva para não ouvir as pessoas em Assembleia Geral. Porquê é que não se ouve? Essa é a questão. Por isso. E pronto? E pronto. Exatamente pronto. Esta é a grande razão. Eu acho que não há nenhuma razão. Sim, a sua pergunta agora, por que não dão oportunidade, por que não oportunizam a advocacia ser ouvida em Assembleia Geral? Essa é a pergunta de um milhão de euros. É, no fundo, a questão é só essa. Porquê é que não se ouvem os advogados e as advogadas sobre o seu futuro? Porquê? É só a pergunta que eu coloco. Porquê é que continuamos a ignorar a existência da classe numa temática tão importante como esta? É só isto. A questão é só esta. Porquê é que não se ouvem as pessoas que vão ser, como vamos todos, ser influenciados pelo nosso futuro? Porquê é que não ouvimos a classe? E não só em relação ao estatuto. A classe pode ter sugestões, pode haver ideias boas que possam ser aproveitadas pela própria ordem. Porquê é que não se ouve as pessoas num momento como este? É só isso. No fundo, Rui, que está em causa. É de suma importância que este diálogo, especificamente, João, seja amplamente divulgado, compartilhado, para que todos compreendam o objetivo desta carta aberta e venham a subscrevê-la para que possamos, quem sabe, efetivamente sermos ouvidos. É. Vamos esperar que sim, vamos acreditar que as pessoas serão chamadas a falar sobre o seu futuro. É só isso que se pretende, nada mais. E, portanto, creio que por hoje chegamos ao fim, a menos queiras acrescentar alguma coisa, Rui? Não, João. A temática é muito importante para nós tratarmos de outros assuntos. Hoje ficamos com a carta aberta e os novos rumos para a advocacia portuguesa. Um grande abraço a todos e eu devolvo a palavra ao João para que faça o encerramento hoje dos nossos diálogos. O que eu peço, único e simplesmente, é para além de continuarem a ouvir os nossos diálogos, neste caso específico, é se acham que os advogados e as advogadas devem ser ouvidas quanto ao seu futuro, quanto ao tipo de advocacia que querem ter no futuro, qual o caminho que pretendem seguir para a advocacia portuguesa, subscrevam a carta aberta para que possamos ser cada vez mais e assim procuraremos naturalmente atingir o objetivo que é ouvir a classe, todos os advogados, todas as advogadas em Assembleia Geral sobre o seu futuro. Até uma próxima oportunidade, até o próximo episódio dos nossos diálogos. Tchau. Tchau.